Vamos começar então o webinar do dia de hoje. Hoje vamos falar de esperando o código do hábito para desbloquear seu potencial. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar do dia de hoje com o nosso palestrante Fernando Lembrem-se que hoje temos um concurso muito especial para você. O concurso é um livro que vamos estar brindando para vocês. O nome do livro é O Poder do Hábito do Dr. Charles Dewey, que é um livro que está basado no nosso webinar do dia de hoje. Você tem que participar no Twitter com o hashtag Webinar Interlag e toda a informação vai estar no nosso chat para que você poda compartilhar nosso Twitter, compartilhar, mas interagir e compartilhar através das redes sociais, através do Twitter, toda a informação acerca do nosso webinar do dia de hoje. Vou adicionar um bocadinho acerca do nosso palestrante Fernando Moura. Fernando Moura há 14 anos, atuando no mercado de tecnologia, é palestrante, jogueiro e comunista do sítio Mundo do Marketing, trabalha em grande impressão e setor e é professor convidado da ISPM em Faculdade Impact. Para nós é um prazer ter conosco o Fernando Moura. E eu lembro-lhes também que toda a informação deste webinar vai estar no seu web page, no seu www.interlag.tv e também quero lembrar que, ora que o nosso sofrimento do dia de hoje, que está aqui conosco, para brindar este webinar de Fernando Moura, desesperando o poder do hábito. Muito obrigada por estar aqui. Vamos atender 45 minutos de conferência e 15 minutos de perguntas. Você pode me inscrever através do chat, através da secção de perguntas e vamos já contestar todas as perguntas que você tem. Bem-vindo, Fernando. E agora é você que tem a oportunidade de falar com esse público. Perfeito, Debbie. Muito obrigado, me escutam bem. Boa tarde a todos. Aqui é Fernando Moura. É um prazer realizar aqui o segundo webinar com a equipe do Interlag, Decifrando o Poder do Hábito. Nós nos baseamos no livro O Poder do Hábito, um best-seller, para criar essa apresentação. Todos que puderem participar, está aqui o Twitter do evento, que é arroba redleague__br e as hashtags cxredleague e hashtag webinarinterlag. Então, mandem suas perguntas, comentem. O Interlag está oferecendo aí um livro para todos que participarem online conosco aqui no evento. Então, será sorteado, na verdade, o Interlag vai enviar, a equipe do Interlag vai enviar para a pessoa que mais participar, um livro O Poder do Hábito, para a pessoa com maior interação. Então, para iniciarmos, aqui também fica o meu Twitter, para quem tiver interesse em me seguir e tiver alguma pergunta adicional, fiquem à vontade em falarem diretamente comigo. E ao final, vou também deixar o meu e-mail, não tem problema, podem me escrever. Bom, eu começo perguntando para vocês, para a gente fazer uma rápida reflexão, mas, de fato, o que é um hábito? Isso faz tão parte do dia a dia da gente que a gente não se dá conta disso. Então, quando eu pergunto o que é um hábito, mas o quanto um hábito está dentro do nosso dia a dia, a gente começa a chegar a algumas respostas. O hábito da leitura, hoje, é um hábito usar telefone celular e smartphone, isso virou um hábito, isso virou uma febre, ou o hábito de comer algo saudável, não saudável, enfim. De 40% a 48% das nossas ações diárias são hábitos. Acordar, ir ao trabalho, você faz uma série de rotinas que se tornam hábitos na sua vida. E, muitas vezes, é difícil você observar outras coisas, porque a gente está tão voltado para os hábitos diários que a gente não dá conta, às vezes, ou não percebe outras oportunidades, ou outra forma de fazer alguma coisa, ou até mesmo de inovar. Ou até mesmo de como mudar os nossos hábitos para conseguir ser mais eficiente, mais rápido, ou simplificar as coisas do dia a dia. Então, como quase 48% das coisas que nós fazemos já são hábitos, torna-se mais difícil, às vezes, você observar e criar novos. Mas isso é importante, porque existe uma série de gatilhos que podem nos ajudar, eu vou falar isso ao longo da palestra, a criar e observar os hábitos bons e ruins que nós temos. Isso foi baseado em mais de 20 anos de pesquisa nos Estados Unidos, que conseguiram observar que de 40% a 48% do que nós fazemos no dia a dia são hábitos. Ou seja, como isso ocorre? E quando a gente começa a entender mais, mas por que isso ocorre? Vamos tentar observar, do ponto de vista psicológico, como é a formação do homem. Nós somos seres biopsicossociais. Isso é muito falado na psicologia, mas remete a toda a nossa vida. Bio está relacionado a nós como seres humanos, a nossa formação genética, o nosso desenvolvimento biológico. Por isso que existem diversas culturas e raças que possuem muitas vezes uma melhor dentição do que outra raça, porque ela desenvolveu melhor a dentição ao longo da história. Outra possui a dentição mais frágil. Então isso está conectado com o entorno daquela raça ou daquela comunidade, daquilo que foi vivido. Nós somos também um ser psico, de toda a nossa formação psicológica. Então isso muda bastante de cultura a cultura. Por exemplo, no Brasil existem assuntos polêmicos. A Índia, como por exemplo o aborto, um assunto religioso. Em outros países isso é algo autorizado. Então isso é como se forma as decisões, até mesmo as opiniões dentro de cada ser. Isso tem muito a ver com o universo psicológico que a gente vive, com as crenças daquele universo. E também nós somos um ser social. Então nós temos a nossa diferença para os outros seres, é que o ser humano, diferente dos outros seres, ele é o único ser social. Existem alguns animais que têm um pouco de sociabilidade, se destacam como o golfinho, então chamam a atenção, mas o homem tem o lado social altamente desenvolvido. Então quando nós observamos os seres humanos a partir desse ponto de vista, todos nós somos seres bio, psicos, sociais, conseguimos entender como existem diversos tipos diferentes de pessoas, até mesmo por diferenças de país ou por diferenças regionais, enfim, até no Brasil, que o nosso país é gigantesco, temos diferenças grandiosas, se a gente colocar do norte do país, ao sul do país e observar como estão os comportamentos e como as pessoas agem e atuam dentro de cada um desses universos. E aí vamos entender um pouco mais também do cérebro para a gente falar um pouco dos hábitos. O nosso cérebro é dividido em três grandes áreas, a primeira área é a área que nos torna racionais, isso é uma área que os animais têm bem menos desenvolvido do que nós, que é chamada de um novo cérebro. Ele é responsável por nos fazer ser seres sociais e racionais, ele está ligado à razão, então ele sempre, quando você vai tomar uma ação, ele diz, mas você realmente precisa disso? Tem certeza? Esse cérebro é que faz esse tipo de questionamento. Nos animais isso não ocorre, então geralmente eles tomam uma decisão, a decisão é atacar o inimigo pela sobrevivência, ele ataca. O ser humano, ele já pensa por conta do cérebro novo, do cérebro racional. Depois nós temos o cérebro do meio, que é o cérebro emocional, então esse cérebro está responsável por todas as nossas emoções e sentimentos. E ele está muito próximo do nosso cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro que toma as decisões. Então esse cérebro tem uma série de características, vou falar um pouquinho mais à frente, e isso faz com que a gente tome algumas decisões ou não, e a mistura desses três cérebros é interessante, por quê? O ser humano, ele pensa, ele raciocina com o cérebro novo, primeiro aí em amarelo. As emoções são aquilo que a gente sente quando a gente vê um produto, uma empresa, uma pessoa, escuta uma música, isso está no cérebro do meio. Mas a gente decide as coisas com o último cérebro, o cérebro antigo. Frente a isso, como funciona e como a gente pode posicionar os nossos hábitos. Vocês vão entender a conexão um pouco mais à frente. Falando um pouquinho mais do cérebro, ele tem duas características, o cérebro antigo, o que estava em Milás, o cérebro mais antigo que nós temos, ele tem duas características que são interessantes. Ele é um cérebro que está pensando em nossa sobrevivência a todo momento. Então, por isso, ele é um cérebro que, sempre que ele pode, ele tenta salvar energia. Salvar energia é salvar que a gente gaste energia e ele tenta se resguardar, para que ele saiba que tem energia suficiente para que ele continue em existência. Então, por isso que ocorre muito, a gente às vezes tem preguiça de ir na academia, ou a gente tem preguiça de acordar no frio. Então, essas coisas acontecem, ou a gente posterga um trabalho, porque o cérebro sempre busca salvar energia. Então, isso é uma questão neural que nós temos, os seres humanos, e é uma questão do nosso cérebro, o que ele busca. Em contrapartida, embora ele busque salvar energia, tem uma coisa que é engraçada, ele busca recompensas imediatas. Diferente do cérebro, voltando aqui no outro slide, o cérebro, aqui, o último cérebro lilás, ele busca salvar energia e recompensas imediatas. Ele é quem decide tomar as maiores decisões do corpo sobre o corpo humano. Enquanto isso, o cérebro novo, todo momento, ele coloca em confronto perguntas e respostas para todos os outros cérebros. Enquanto o cérebro antigo busca uma recompensa imediata, ou seja, tomar um refrigerante, comer um sorvete, refrescar-se, o cérebro novo consegue pensar em recompensas de curto e médio prazo. Já vou falar isso um pouquinho à frente. Uma outra coisa interessante é que a maior parte das vezes, o nosso cérebro divide as coisas em dor ou prazer. E quando isso ocorre, a gente pode entender algumas vezes, para mim, por exemplo, ir na academia ou correr, eu não sou um atleta, para mim é uma questão de dor. Ir na academia dói, correr dói, porque é assim que eu vejo, eu tenho que trabalhar para que eu não sinta dor, para que eu sinta prazer. E nesse sentido e nessa busca, eu consigo, de fato, criar um novo hábito no meu cérebro. Então, para mim, o hábito de ir na academia ou fazer uma corrida é uma dor e não um prazer. Mas os hábitos vão além somente de fazer academia. Os hábitos estão engareados dentro da nossa cultura, como, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar em Salvador, e aí eu fui provar o tal do acarajé, que é super famoso. Realmente é muito gostoso, mas eu passei mal, porque é extremamente gorduroso. Ou seja, dentro daquele universo, dentro daquela cultura, esse hábito é comum. E eles talvez não passem mal como eu passei, porque aqui em São Paulo eu nunca tinha comido isso. Ou seja, isso ocorre dentro de várias outras culturas, de vários outros aspectos. Como, por exemplo, na China, que é comum a gente encontrar espetinhos de cavalo marinho ou escorpião. Ou seja, eles têm o hábito de comer isso. Para eles isso é comum. Para nós soa estranho, porque isso não é amigável à nossa cultura, ao nosso cérebro. Um ponto interessante também de como o cérebro funciona, pensando na recompensa, como eu expliquei, o cérebro novo, ele consegue pensar em recompensas em médio, longo prazo, e o cérebro antigo somente recompensas imediatas. O cérebro funciona da seguinte forma. A gente tem uma deixa, uma oportunidade de fazer alguma coisa, por exemplo, correr com a equipe de corrida da empresa. E aí eu posso fazer disso uma rotina. Isso torna-se uma rotina. E aí eu tenho uma recompensa. A recompensa, eu tenho que entender qual é essa recompensa, para que o meu cérebro compre aquela ideia. Então a recompensa é que daqui, se eu correr, durante três meses, eu vou emagrecer. Ou o meu nível de colesterol vai baixar. Essa é a recompensa que a gente tem que criar para o nosso cérebro, para que de fato ele consiga entender e fazer aquilo que a gente tem interesse. Falando de recompensa, vamos entender um pouco melhor o que é uma recompensa de curto, médio e longo prazo. Como isso funciona. E como você pode observar recompensas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, ou para você que está nos ouvindo e tem uma empresa, junto dos seus funcionários, da sua equipe, ou se você é gerente de alguma área, como você pode trabalhar recompensas. Existem as recompensas de curto prazo, então elas estão muito associadas a prazeres rápidos, então, por exemplo, está calor, entro na piscina, está calor, ligo o ar-condicionado, ou eu tomo uma água gelada, ou, por exemplo, tomar um sorvete. A comida está muito associada a uma recompensa a curto prazo, praticamente imediata, por isso que o prazer de comer é tão interessante e interessa muito ao cérebro antigo. A recompensa a médio prazo requer um pouco mais de programação e você tem que trabalhar observando que você vai, de fato, conseguir angariar lá na frente. Isso você pode trabalhar no seu dia a dia, quando você está trabalhando, por exemplo, o sonho de fazer uma viagem, ou, por exemplo, de guardar dinheiro para tocar de carro, ou dar entrada num apartamento, enfim. Essas são recompensas de médio prazo, então você vai trabalhar com o seu cérebro novo. E as recompensas de longo prazo, como muitas vezes estudar, que é para a vida toda, e isso retorna ao longo prazo, a leitura, são recompensas que retornam ao longo prazo. Não é tão rápido, mas a gente sabe que se nós sempre buscarmos informação, quanto mais informação, mais a gente vai estar preparado para as coisas. E quando a gente fala de bons hábitos e maus hábitos, isso está angariado no nosso dia a dia, os maus hábitos e os bons hábitos. Importante entender, a gente sempre vai ter bons hábitos e maus hábitos, maus hábitos alimentares, maus hábitos comportacionais, enfim. E bons hábitos, isso a nossa vida, ela possui esses dois universos, a gente tem que equilibrar isso. A maneira mais fácil de aumentarmos o potencial das nossas ações é observando o poder dos nossos hábitos. Ou seja, qual a minha dica aqui para vocês, que eu acho que vale e eu tento fazer sempre essa lição de casa. Eu anoto. Poxa, o que eu tenho de mau hábito e eu gostaria de mudar? Então, por exemplo, eu gostaria de talvez toda quarta-feira que eu tenho mais tempo, eu vou trabalhar até mais tarde para colocar em dia coisas que estão atrasadas. Então eu começo a criar um novo hábito. E é um bom hábito. Eu me disponho no momento que eu tenho, que eu tenho disponibilidade. De terça-feira e de quinta-feira eu vou correr. Por que não? Porque a equipe da empresa aqui corre. Então eu começo a correr e eu crio um novo hábito. Enfim, nós criamos diversos novos hábitos a todo dia. E como a gente se livra dos maus hábitos, como o fumo, ou a preguiça, ou deixar para amanhã, isso parece ser difícil, mas não é tão difícil assim. Eu diria que o mau hábito não deixa de existir. O que você pode fazer é substituir o mau hábito por um novo hábito. Então busque sempre criar novos hábitos. Liste quais maus hábitos você quer deixar de ter e quais bons hábitos você quer passear a ter ou que você quer potencializar. Porque você já tem vários bons hábitos que você faz no seu dia a dia. Então crie ou potencialize seus hábitos. Crie novos ou potencialize aqueles que vocês têm. Por que não pensar em meditar? Por exemplo, você pode criar o hábito de meditar. Ou tem pessoas, hoje em dia a gente criou o hábito de ouvir podcast. Nós baixamos os podcasts automaticamente e escutamos isso. Foi um hábito que foi criado. Há 10 anos atrás a gente fala, ah, se você assina o podcast de tal empresa ou de tal pessoa, as pessoas não entenderiam o que a gente estava falando. Foi criado um novo hábito. O smartphone é um novo hábito. A internet é um novo hábito. Tudo isso são hábitos que nós criamos e nós aderimos ao longo dos anos e a gente não percebe. Porque a gente já ouve podcast no carro, enfim, entra no computador e usa a internet todos os dias. São hábitos que estão no nosso dia a dia. E uma coisa interessante que também nós vimos no livro O Poder do Hábitos, chamou muita atenção, é que a força de vontade é finita. Então para eu explicar isso um pouco melhor para vocês, deixa eu colocar aqui todas as imagens. Eles fizeram uma pesquisa com um grupo de alunos que precisavam responder uma equação praticamente sem resposta, sem fim. Era uma equação muito difícil de responder. E ela praticamente não tinha um resultado. Então eles pegaram um número de pessoas igual numa universidade, só que um grupo chegava no local para fazer a equação e comia cookies quentes com cheiro de chocolate. As pessoas comiam cookies e respondiam a equação, tentavam resolver a equação. O outro grupo chegava e recebia um pepino, tinha que comer um pedaço de pepino e responder a equação. O que eles observaram? O grupo que comeu cookie tiveram pessoas que tentaram resolver a equação por 30 minutos até uma hora. O grupo que comeu pepino tiveram pessoas que não conseguiram ficar mais de um minuto tentando responder a equação. Logo eles concluíram que a pessoa já tinha utilizado a sua força de vontade em comer o pepino em detrimento do cookie. Então isso ocorre com a gente. Por isso que a gente deixa para ir na academia à noite. Muitas vezes a gente não vai, porque a força de vontade já foi utilizada ao longo do dia. E isso ocorre com diversas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, na empresa, no trabalho. É bom a gente perceber como isso ocorre. Outra coisa que eles chegaram à conclusão, a primeira é que a força de vontade é finita. Mas existe um músculo específico em nosso cérebro que é o responsável pela força de vontade. E assim como o músculo, ele pode ser treinado. Quanto mais você desenvolver a sua força de vontade, você fazer como você estigue a sua força de vontade, você começa a ter mais força de vontade para fazer as coisas. Isso, de certa forma, vem de encontro e prova para a gente algumas coisas que nós podemos ver hoje em dia. Eu achei sensacional duas coisas, dois feitos que muitas vezes eu morro de preguiça de ir na academia e a gente vê até onde vai a força de vontade e a mudança ou a criação de um hábito e acreditar naquele hábito. O Alan Fonteles é um brasileiro, foi ouro olímpico para a Olimpíada de Londres em 2012. Ele tem deficiência nas pernas, então ele corre com pernas mecânicas especiais. Então ele foi ouro olímpico. Bacana. A gente olha isso e fala, caramba, como o cara consegue chegar lá. Mas não foi só ele. A Terezinha Guilhermina também é brasileira, ela é cega e ela também conseguiu ganhar o ouro olímpico nas Paralimpíadas de Londres. Onde está a força de vontade dessas pessoas? O que eles têm de diferente de nós? Como a vontade de superação e a criação desse hábito faz com que essas pessoas consigam atingir os seus objetivos? Ou seja, todos nós somos capazes. Isso nos prova isso. É muito, para mim que sou brasileiro, é muito bacana ver esse tipo de coisa. E uma coisa interessante é como funciona o ciclo da criação de um hábito. Aqui eu vou contar um case rapidamente, que é da Pepsodente. Também é descrito no livro. As pessoas precisam ter uma deixa, criar uma rotina nova, um hábito, para ter uma recompensa. A Pepsodente, quando, assim, no final da Guerra Mundial, que foi criada a pasta de dente, o ser humano não tinha o hábito de escovar os dentes. Então, diversas mensagens eram vendidas para essas pessoas. Ah, dentes saudáveis, mas não existia o hábito, não fazia sentido. Seus dentes não vão mais cair, dentes mais brancos. Tudo isso não fazia com que, de fato, aquilo se tornasse um hábito. Então, eles começaram a colocar dentro da fórmula da pasta de dente, menta e uma sensação refrescante. A partir disso, eles criaram uma recompensa imediata. Para o cérebro, isso é uma recompensa imediata. E daí, criou-se o hábito da escovação do dente, por conta de uma sensação que nós temos e o quanto o nosso cérebro associa aquilo de fato. A gente não escova os dentes somente para tê-los branco ou limpo, mas a sensação de limpeza vai muito além do que ter os dentes brancos e limpos. Então, isso foi um case criado. E assim, diversos outros produtos, como produtos de limpeza, que possuem um cheiro específico. Então, isso foi criado ao longo do tempo pela indústria, para que, de fato, as pessoas sintam aquele cheiro de limpeza. E aí, você consegue saber se está limpo ou não. Isso faz com que você acabe criando um hábito específico. Um outro case comentado no livro, O Poder do Hábito, é o hábito angular. Isso é um pouco diferente do hábito que nós acabamos de falar, que está relacionado a uma recompensa imediata. Mas o hábito angular, ele, às vezes, parece muito simples, e de fato ele é, mas ele abre diversas outras possibilidades. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos falar de uma empresa chamada Alcoa, que estava num momento muito ruim de negócios, até mesmo de valor na bolsa, e seus funcionários também estavam muito insatisfeitos. Ou seja, havia um problema na empresa e um novo presidente assumiu a empresa. Então, quando esse novo presidente chegou, ele chegou com uma nova ideia e um novo caminho para a empresa. E a partir daí, ele disseminou uma nova cultura através da empresa. Qual era esse novo caminho e essa nova ideia? Ele se baseou numa única ideia, em um único hábito, em acidente zero. Ele fez um esforço de comunicação junto com as áreas de comunicação e toda a empresa era 100% focada e preocupada em ter zero acidentes. Zero acidentes. E qualquer informação ou qualquer sugestão, qualquer dúvida, coisas relacionadas a acidentes, as pessoas tinham acesso direto ao presidente da empresa e podiam enviar para ele diretamente as suas dúvidas e sugestões. Ou seja, ele abriu um canal de comunicação e zero acidente, ele estava se preocupando com as pessoas. Isso é uma recompensa. Muitas vezes imediata, a médio e a longo prazo, se a gente parar para observar. E isso fez com que os funcionários se sentissem tão confortáveis com a nova presidência, a nova forma de gerenciar o negócio, que as pessoas começaram a levar ideias para ter zero acidente, mas também novas ideias do que a Alcoa podia fazer, de novos produtos, criou-se então uma nova empresa. Mudou-se totalmente a cultura organizacional por conta de uma unicação, que foi mudar um hábito angular. Ou seja, isso chega a outras esferas, porque isso conecta pessoas. Então, a criação de um novo hábito, aqui no caso, um hábito altamente positivo, que ia beneficiar a uma massa muito grande, fez com que muitos se sentissem confortáveis em dividir novas ideias, porque eles começaram a acreditar na empresa e acreditar naquilo que, de fato, elas faziam. Isso mudou o hábito e o dia a dia das pessoas. E quando a gente fala de mudar e como as pessoas pensam e acreditam, isso não acontece só com a empresa, isso acontece com produtos, isso acontece com pessoas. Se a gente analisar, por exemplo, algumas grandes personalidades do Brasil e do mundo, o que elas tinham de, entre aspas, diferente dos outros, até então, para deixarem de ser pessoas comuns e serem, talvez, ícones mundiais e, talvez, eternizados, a diferença está na forma que essas pessoas pensam, agem e comunicam. Essas pessoas pensam de uma forma como diversas outras pessoas também pensam. De fato, elas vão e tomam uma ação e elas conseguem, elas têm um poder de comunicar aquilo para muita gente. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, como o Renato Russo, que aqui no Brasil virou, de fato, um ícone. Eu fico muito feliz quando eu vejo ainda coisas do Legião Urbana. Renato Russo ainda, jovens ouvem isso, de fato, ele conseguiu pensar, agir e comunicar. O Mark Zuckerberg conseguiu também, de fato, entregar isso. O Nelson Mandela, a Lady Di, o Silvio Santos, o nosso famoso Silvio Santos aqui no Brasil, ele consegue pensar, agir e comunicar de acordo com o que a grande massa que o segue entende. E ele se torna um ícone. Ou os Beatles, até hoje, o Paul McCartney é uma pessoa, uma personalidade que lota estádios pelo mundo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver os Beatles, mas isso vem ao longo de várias gerações. E existe uma diferença entre tudo isso, entre esse hábito que essas pessoas têm, de pensar, agir e comunicar. E eu pergunto para vocês, como você, ou a sua empresa, ou o seu produto, pensa, agir e comunica? E a gente tem que entender uma outra coisa interessante, que é quando você cria um hábito de comunicar, e a indústria faz muito isso, como você comunica, que eu vou falar aqui no próximo slide. As empresas, geralmente, têm uma ação muito comum no mercado. E, de fato, a gente tem que observar que as pessoas compram por que você faz e não o que você faz. Nós compramos por que as empresas fazem aquilo e não o que as empresas fazem. Por exemplo, se eu vou comprar uma câmera digital, eu tenho diversas marcas no mercado, mas eu acredito em uma marca específica, que é a Canon. Mas aí me falam, olha, mas veja bem, aqui nós temos uma nova câmera da marca Y, que eu nunca ouvi falar. Ou seja, desde que eu tenho uma formação, da minha formação como indivíduo, biopsicossocial, eu vejo essa marca em diversos ambientes. Ou seja, é o porquê da marca. Porquê está no DNA dela, é uma marca que faz câmera. Então, assim como uma empresa que faz computador, ou uma padaria que faz o pão com a melhor excelência em servir. E muitas empresas fazem, não, nós somos, nós fazemos pão. Como? Ah, com os melhores ingredientes. Não, não é por isso. As empresas compram pelo contrário. Por que eu vou comprar nessa padaria? Porque essa padaria é a padaria que eu realmente me sinto bem. É a padaria que é líder nisso. Mas ela não precisa falar. Isso que é engraçado. Isso é uma coisa que as pessoas percebem. E esse é um valor dado pelas pessoas ao longo de tempo, para várias pessoas e vários negócios. Se a gente parar para observar, isso está muito ligado com as três partes do cérebro que eu falei. O porquê é o cérebro mais antigo. É o cérebro que decide. Depois a gente tem o como, que é o cérebro do meio, o cérebro da emoção. E depois nós temos o o quê? Que é o cérebro novo, que é o cérebro racional. Muitas empresas falam assim, vendemos os melhores produtos, como? Através de todos os nossos canais de comunicação. Por quê? Porque você precisa disso. Ou seja, será de fato que é assim? Ou você primeiro acredita numa marca e num produto, e a partir daí o como e o o quê já está respondido. Essa é a grande diferença de muitas marcas e produtos que trabalham o porquê, e não trabalham o quê. Então fica essa dica para todos, isso muda, pense nisso. Como você trabalha, como você como profissional é, qual o seu porquê, qual o porquê da sua marca, qual o porquê do seu produto. Como você vai apresentar as coisas para o seu cliente. E aí, estou chegando quase ao final aqui, pessoal. E como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Eu falei uma série de coisas, já está aqui há 40 minutos, quase. E como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Primeiro, observe seus hábitos. Os hábitos da sua empresa, do seu time, os hábitos dos seus clientes. Às vezes os seus clientes, sempre que vêm à sua empresa, vêm com criança. Será que não vale a pena criar uma área de criança? Então observe esses hábitos. Os hábitos podem fazer com que você auxilie a ajustar hábitos bons ou reduzir hábitos maus, enfim. Ou criar novos hábitos que os seus clientes ou que você não tem, ou que o seu produto não consegue atingir, ou que a sua empresa não tem ainda. Crie novos e bons hábitos. Recompensas imediatas podem ser simples e eficazes. Muitas empresas que trabalham com vendas, fazem ações, vendeu ou ganhou, toca um sino. Ou seja, são recompensas imediatas. O melhor pedido do dia, isso tudo para incentivar o cérebro mais antigo, e de fato isso pode recompensar. Aí às vezes são recompensas simples, o melhor pedido do dia vai ganhar um brinde X ao longo, e no final da campanha o melhor vai ganhar uma viagem. Então existe esse tipo de mecânica que é criada para ajudar o cérebro imediato e o cérebro a longo prazo. Então trabalhem as recompensas dentro das comunicações de vocês internas e para clientes. Trabalhar recompensas imediatas, a médio e longo prazo, e também os hábitos. Isso vai fazer com que a sua empresa comece a ser vista de uma forma diferente. Outro ponto importante, talvez esse seja o slide de fechamento, talvez esse seja o slide mais importante, que é por que você faz? E não como e o que você faz? Ah, por que você faz isso? Está aí uma grande diferença quando nós vamos em locais, em ruas, aqui em São Paulo é muito comum, rua que só vende lustre, rua que só vende instrumento musical. Quando nós entramos na loja, a gente começa a entender o porquê eles fazem. Eles não vendem um instrumento, eles entram, na verdade quando você entra numa loja dessas, você é abordado, as pessoas te apresentam um mundo novo que você até então achava que era somente um instrumento. Aí por trás está o porquê você faz. Agora o como e o que são detalhes que não vão fazer sentido muitas vezes para o cliente, para a gente mesmo não faz e para o próprio cérebro. Então chegando ao final, a gente vai abrir as perguntas. Eu queria pedir a todos aqui, vou deixar as redes do patrocinador hoje que é a Oracle. Vocês podem seguir a Oracle no LinkedIn, no Facebook e no Twitter, para que vocês estejam sempre ligados em todas essas ações. Esse evento, por exemplo, é patrocinado por essas redes e vocês poderão estar atualizados sempre que tiver novidades. E mais uma vez eu queria agradecer o tempo de todos que estão online já há 40 minutos conosco e nós vamos abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a sua atenção, por favor. Comentem, compartilhem. É isso pessoal, muito obrigado. Agora vamos abrir as perguntas. Vamos lá, vou deixar o meu e-mail aqui. Muito obrigado, Fernando, por esta apresentação. Realmente estamos aqui agradecidos por conhecer um pouco mais acerca do hábito e como aplicar isso para o nosso negócio, para a nossa companhia. E aqui temos a Renata Oliveira, que disse que ela quer fazer o hábito de meditar. Eu quero nós também aqui. Renata Valência Norma nos disse que foi excelente este webinar. E antes de começar com a sessão de perguntas, que vocês podem escrever nossas dúvidas no nosso chat, vamos já realizar uma pergunta de verificação para todas as pessoas que estão conosco. Nossa pergunta é, na sua empresa, você conta com as ferramentas de negócio que permitem colocar e praticar os conceitos apresentados? Você pode ver agora na sua pantalla, na sua computadora, a pergunta. Você pode ver e tem um minuto para contestar as pessoas que quiserem. Se há interrupções, sim. Começamos com as ferramentas necessárias. Se não, gostaria de falar com os pessoalistas da Oracle. E normalmente este assunto não é a minha prioridade. É simplesmente para se mudar e ter uma ideia de bons conhecimentos e podemos adotá-los de alguma maneira. Realmente, se todas as pessoas que quiserem ter alguma pergunta em específico do nosso palestrante Fernando, pode escrevi-la no chat. Pode escrever-me na seção de perguntas. E vamos responder personalmente todas estas questões que você quiser. Contextões... Perfeito. Ótimo. Todos que estiverem online, antes da gente abrir perguntas e respostas, devem estar comentando para vocês responderem. Tem uma pergunta. Se você possui na sua empresa ferramentas para colocar em prática isso que nós vimos agora, sim, não, e tem as respostas no interesse nesse momento. Então, respondam para a gente, para a gente saber, poder interagir com vocês, saber a opinião. Isso é importante para a gente, para conseguir medir, né? De fato, quantas pessoas estavam aqui conosco. A gente agradece muito essa resposta. Vamos lá? Bom, quem tiver perguntas também, né? Pode mandar via chat. E a Debi interage aqui comigo. A coisa ela envia também no meu chat, para que eu consiga responder a vocês. Perfeito. Estamos a esperar alguma pergunta dos participantes. Muito obrigada, realmente, Fernando, pela sua participação. E vou a perguntar também à minha escrita. O nome do ganador do livro compartilhou a informação através do Twitter. Vamos a apresentar esta informação para poder notificar a vocês. Perfeito. Aqui tem uma pergunta do Rosana Perasolo, Fernando. A outra pergunta, Fernando, do seu ponto de vista, qual é o grande vilão da mudança do hábito? Na minha opinião e pelo que eu vi no livro, Rosana, o grande vilão é a preguiça, né? É o cérebro sempre buscar economizar energia. Então, para a gente, sempre é mais fácil postergar do que, de fato, tentar ir lá e fazer. Então, coincidentemente, a preguiça também é um pecado capital, né? Então, para mim, esse é o maior vilão da mudança ou da criação de novos hábitos. Muito obrigada, Fernando Luzano. Se você tem alguma outra pergunta acerca disso, Então, o outro é que tudo pode facilitar através do chat e nós vamos a perguntar a Fernando. Igual todas as pessoas que quiserem fazer mais perguntas, está o chat aberto e também em privado, pode ser. E entre dois minutos vamos anunciar o ganador, que já tem o nome aqui. Mas vamos esperar se alguém tem alguma outra pergunta para Fernando. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode entrar. Agora, sim, mas tenho que roçar o contexto ligado a toda a mensagem do conceito. O que você acha que pode ser o grande? O take away desse conceito? Eu vejo que tem duas coisas que podem ser a grande mudança, né? Que é a inserção de hábitos novos e pequenos dentro do nosso dia a dia ou dentro da empresa, como o caso da Alcoa, né? Um ato que é observar a segurança para zero acidente, que já é uma preocupação da empresa, mas conseguir potencializar essa comunicação e fazer com que, de fato, isso viralize. Então, veja, através de uma ação simples, que inicialmente parece simples, você pode viralizar esse hábito novo para muitas pessoas. Viralizar não é só vídeo de YouTube, a gente pode viralizar hábito, ou seja, como a gente pode viralizar um hábito positivo dentro de uma organização, dentro de um grupo, né? E que seja positivo e todos ganhem com isso. Muito obrigada, Fernando. Rosário, se você quer perguntar alguma outra coisa, estamos aqui abertos para você. Michel, obviamente, tem uma pergunta, mas não há escrito a sua pergunta. Lembro-lhes que as pessoas que quiserem compartilhar este webinar, vão poder ter-lo na nossa página web internet.tv. Lá podem ver este webinar em outro país em português, também, para que continuem aprendendo conosco para facilitar o trabalho, para ser melhor no seu trabalho, os negócios. Podem ver toda essa informação lá. Estamos esperando alguma outra pergunta, Fernando? Ok. E também tenho o nome da ganadora do livro, do livro O Poder do Hábito, do autor de Ana. Alguma outra pergunta, Michel? Estamos esperando a pergunta. Não. Dizem que não tem pergunta. Mas, agora, se você não tem alguma outra pergunta, vamos anunciar o ganador deste livro. A pessoa que ganhou o livro é Micaela Sábia. Aqui, o seu tweet é Mica Sábia, deste empreendedor e lançadora. Aqui está o ganador, vamos contactá-la em privado logo. Ela tem que contactá-la nos outros, mas, muito parabéns por esta pessoa participar conosco. Parabéns, Micaela. O Interlade, nós vamos entrar em contato contigo. Muito obrigado por participar. Muito obrigado a todas as pessoas. E lembro que, se querem informação, pode contactar o Fernando, o seu Twitter, Fernando Comura, e também conosco através das nossas redes sociais. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. E muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado a todos. Perfeito. Boa tarde. Muito obrigado. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.